Ah, só ia deixar ali que os caras fazem, velho. Poderia ultar daqui pra ganhar buff de speed, velho, mas acho que não há necessidade, velho. Deixa eu ver. Dependendo da quantidade de... É, não vai dar pra mim, não. Nossa, Greninja, velho. Boa, velho. Agora eu ulto, velho. É isso, velho. Mano, a Greninja é um deus, velho. Que isso, velho. Boa demais, velho. Que isso, boa.